Dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção do suicídio e com isso foi criada uma campanha a favor da vida. Profissionais estão realizando algumas atividades referente ao tema aqui na cidade de Parnaíba. E hoje o encontro foi na Praça da Graça, localizada no centro da cidade, onde houveram palestras, entrega de planfetos e abordagens às pessoas que passavam pela praça. Segundo a coordenadora da campanha, falar sobre o assunto é a melhor solução. O objetivo maior é despertar a sociedade para o tema, porque existe um grande tabu, um grande preconceito em relação ao suicídio. Então às vezes as pessoas precisam de ajuda, estão em sofrimento, estão perdendo o sentido da vida, mas se sentem discriminadas e vergonhadas e não conseguem buscar ajuda. Então 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Então esse momento, dia 10, é um dia voltado para essa sensibilização. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2014, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Já a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Além disso, acaba atingindo toda a família. A coordenadora fala também que a mídia pode ajudar, divulgando de forma correta o tema suicídio. A forma correta de abordar é falando sobre o problema, para que as pessoas tenham consciência de que o problema existe e mostrar as formas de prevenção, os locais da rede de saúde que podem contribuir, ONGs, existem ONGs que acolhem pessoas, oferecem suporte, porque o suicídio, a crise, ela sendo aliviada, a pessoa sendo acolhida, aquela vontade momentânea do impulso vai passar. E aí, através de um tratamento do problema mental, da saúde mental, ela vai conseguir suporte para superar essa crise e voltar a ter vontade de viver.